Eu tava dando até uma olhada, o Nawayzão jogou o Fino, né, o Bartim também. Ah, esse Naway aí, velho, eu vou falar, se você tem uma organização, se você tá montando uma laninha, esse cara não tá no teu radar, esse cara é um fenômeno que eu já vi, assim, de jogar, de ver jogar, esse cara é um fenômeno. Quase foi pro fluxo. Ele tem 17 anos, esse cara, velho. Você não comprou o passe dele, Betê? Não, ele vai me dar, quando ele fez fechar o contato melhor, ele vai me dar 10% de coração, não vou fechar nada com ele, não. É 10% todo mês, do salário, né, todo mês. Não, não, só do, só do, da luva. Tá vendo, é por isso que o, fala do Sharks agora, meu garoto, fala do Sharks. Tem gente fazendo boa ação aí, velho. É duro, cara. Será que eu compro o Naway, velho? Porra, velho, aproveita que tá barato, Betê. Tá aí, velho, eu posso comprar o Naway, velho. Para de buscar, velho. Você não vai comprar o Naway, você vai vender a vaga da seleção do BT pra ele até ele ser contratado, tá ligado? Você vai vender pra ele o seu serviço de agente, ele que vai comprar. Ah, mas ele não tem dinheiro pra pagar agora. Daqui a pouco ele tem. Ele vai pagar uma porcentagem do resto dos contratos dele pra vida dele, do resto pra vida dele, entendeu? Exato. Betê, pensa que tu é traficante, você tá dando droga de graça pro Naway. E aí, já já, a vida dele vai tá destruída te devendo, mano. Calma lá, né? Que isso, cara? Cara, velho. Caralho, velho. Caralho, velho.